para fazer crescer o louvor, a honra e a glória de nosso Deus Eterno e Todo-Poderoso. Para que os homens conheçam aquilo que Deus tem falado em nossos corações desde sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo, desde muito, Ele vem escolhendo as pessoas. Ele nunca escolhe uma pessoa, digamos assim, que seja a pessoa certa. Ele escolhe aquele que Ele quer escolher. Ele escolhe aquele que Ele, olhando para o coração, Ele vê que a pessoa poderá ser trabalhada por seu divino Espírito Santo. Então, meu irmão, se você, porventura, tem um chamado na tua vida, levanta teus olhos, olhe para a cruz. O Senhor não está procurando pessoas preparadas. Ele está procurando pessoas que estejam dispostas a ouvir a voz do Divino Espírito. A voz do Divino Espírito nos diz que basta que nós estejamos atentos à batida na porta. Porque o Senhor diz que Ele está à porta e bate. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entrará em sua casa e se hará Ele contigo e tu com Ele. Em nome do Senhor Jesus. Ou seja, nós só temos que estar abertos, atentos à voz do Senhor. Num determinado momento, o Senhor estava na cruz do Calvário, já sendo crucificado. Naquela cruz, um ladrão à direita, outro ladrão à esquerda. Um dos ladrões olha e diz, se tu és Deus, por que não te salva a ti mesmo? Por que não desce dessa cruz? Enquanto isso, o outro ladrão olha e diz, puxa vida, mas já não te basta as tuas dores. Você ainda tem que aumentar as dores dEle. Deixa Ele que sofra o problema dEle. Não acumule mais problemas para cima dEle. E Jesus, vendo aquilo, na angústia, na agonia, Jesus olhou para o ladrão e disse, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Vejam, irmãos, naquele momento de dor, de agonia, de tristeza, Ele não deixou que escapasse aquele ladrão. Dessa forma, Ele não vai deixar que você escape, Ele não vai deixar que eu escape. Porque se nós estamos com o nosso coração contrito, se nós estamos pedindo a Deus que nos abençoe, se nós estamos pedindo a Deus o perdão pelos nossos pecados, se nós estamos mostrando a Deus que estamos arrependidos dos nossos erros, Ele vai nos perdoar. Ele não vai nos perdoar porque nós temos méritos, porque nós merecemos. Ele vai nos perdoar por amor ao sagrado, doce e santo nome. Por amor à grande obra, a obra de Deus Pai, eterno e Todo-Poderoso. A mesma obra que lá em Jeremias comissou...